Fala pessoal, André, tudo bem? E aí pessoal, eu sou o João André, beleza? Vamos a um assunto hoje... Diferente! Diferente, bem diferente, né? Bem diferente! A gente vem fazer um vídeo aí pra uma pessoa que a gente... A gente fez um post no Facebook, vou contar um pouco da história, né? A gente fez um post no Facebook, foi de uma escolha da semana, no gabinete, agora não recordo. E daí teve uma pessoa lá, o Carlos Daniel, vocês vão entender o motivo. Fez um post e tal, descrevendo que ele tem uma deficiência e tudo mais. E daí acabou dando vários curtidos e chamou a atenção. A gente foi olhar o pessoal, olhou, nossa, olha esse aqui. Ele passou pra mim e pro André, a gente foi olhar mesmo. Adicionamos o Carlos Daniel, conversamos com ele, tá? Ele tinha postado lá no nosso Facebook, ele precisava de ajuda, explicando a doença dele e tudo mais. Porque o sonho dele era ter um computador pra poder fazer gameplays, pra com essa... Com esse computador gerar gameplays, gerar grana pra ele poder se manter, ajudar a família e tudo mais. Na verdade ele queria assim, ele quer um computador, pra ele poder criar um canal no YouTube, pro canal dele gerar renda, pra ele conseguir, que é o maior sonho dele, que é ter uma cadeira específica pra deficiência dele, pra deficiência física dele. Ele ter dinheiro pra conseguir o contato de alguém, pra conseguir comprar, fazer uma cadeira pra ele, né? Que na verdade a cadeira dele não pode ser adaptada, não pode ser nada. Tem que ser específica pra ele. Tem que ser específica pro caso dele. Ela tem que ser projetada pra ele, a cadeira. Então, a gente tá até fazendo vídeo pra ajudar nisso, a gente precisa achar um engenheiro, alguma pessoa que se prontifique aí lá. Agora a cidade, eu acho que é Rio Grande do Norte, por ali, se eu não me engano, tá? Alguém que conheça, algum engenheiro da tua família, alguém que possa ajudar, cara, entre em contato com ele, tá? A gente vai deixar na descrição ali, tem a página dele, vão deixar o perfil pessoal dele, tá? A gente vai deixar um vídeo também, mostrando ele mexendo no computador. Como ele mexe no computador. Por incrível que pareça, ele tem uma superação enorme, cara. Ele não é uma pessoa depressiva, nada. Ele é uma pessoa totalmente autoastral, é um exemplo de vida pra muita pessoa. O pessoal às vezes fica reclamando da vida e, sem motivos, às vezes, olha e o... E o cara é tri, tipo, assim, pra cima, né? Ele sempre tá postando coisas, assim, legais no Facebook dele. Então, já clica lá e curte a fanpage dele. Cara, a nossa ideia é o seguinte, tá? O primeiro passo a gente já deu. O primeiro passo, sim. A gente, nós da ChipArt, enviamos um computador gamer pra ele. Pra ele criar o canal do YouTube dele, começar a botar os gameplays dele e começar a gerar monetização e, futuramente, ganhando grana com esse canal. Então, já fica a dica. O canal do cara está na descrição desse vídeo. Já entra lá, já se inscreve no canal. Pra ti, que daqui a pouco não vai ajudar o cara financeiramente ou... Mas já se inscreve no canal do cara, vê os gameplays lá, vamos acompanhar. Vai estar ajudando de certa forma. Tu vai estar ajudando o cara enormemente já. Com certeza. Da tua maneira, né? Até porque se a gente conhecesse um engenheiro, alguma coisa, eu não tenho nenhum engenheiro que trabalha com isso. Cara, a ideia do vídeo é simples, tá? Se algum engenheiro, alguém que trabalha com essa projeção, de projetar uma cadeira específica pra ele, puder entrar em contato com a gente ou diretamente com o Carlos Daniel, cara, pra gente, olha só o que a gente quer fazer. Levantar aí, alguma pessoa que fala assim, olha, a gente consegue fazer uma cadeira, vamos lá visitar ele, mas o custo pra fazer essa cadeira vai ser de, daqui a pouco, sei lá, X reais. Vamos conseguir esse dinheiro? Daí a gente vai continuar uma campanha aí pra conseguir esse dinheiro, pra conseguir fazer essa cadeira adaptada pra ele, pra ajudar ele, tá, pessoal? Então o primeiro passo já foi dado e a gente quer usar toda a influência de nós como loja, da nossa network, de, pô, a gente conhece um monte de gente bem influente. Então, cara, a gente quer ajudar, criar uma corrente boa para ajudar ele. Cara, vale lembrar também que tem a agência e conta bancária dele que ele divulgou no Facebook dele. Porque ele também precisa ajudar pras necessidades, porque ele, como, ele não, pras necessidades pessoais dele. É que assim, cara, ele precisa ter uma pessoa, ele é dependente de uma pessoa o tempo inteiro. Então, automaticamente, por exemplo, a mãe dele não pode trabalhar porque tem que estar ajudando ele. Então, cara, é uma situação bem, é uma situação bem difícil, mas que ele leva, tipo, cara, o cara é um guerreiro mesmo, o cara é foda. Eu falei com ele no Facebook e o cara digita rápido e tal, né? Eu falei, meu Deus, cara, sabe? E, cara, a gente vai ajudar da nossa maneira, tá? Já foi enviado o computador, né? Já foi falado isso. Mas, cara, a gente vai liberar ali, por favor, cara, quem puder ajudar já com alguma quantia financeiramente aí, já deposita lá pro cara, meu, um real, dois reais, dez reais, cem reais, cem reais. Cara, vamos ajudar, tá, pessoal? Vamos ajudar e, mas, cara, realmente, a gente precisa de alguém, daqui a pouco tem um pai, um tio, um vizinho, um primo conhecido, alguém que trabalhe nessa questão de criar essa cadeira, cara, que a gente precisa achar alguém que possa fazer isso, achar uma empresa que possa fazer isso e falar, cara, a gente vai abraçar essa causa, a gente vai lá visitar ele, vamos ver qual é a necessidade dessa cadeira e vamos, olha, né, como, eu não sei como é que funciona isso, cara, eu desconheço, né? É, não tem conhecimento de hardware, mas, cara, achar o valor dessa cadeira e, cara, usando a nossa influência e todo mundo, compartilha, né, cara, ajuda aí, vamos usar a hashtag, o pessoal já tá usando a hashtag, a hashtag ajude o Carlos Daniel, tá? É. Vamos usar essa hashtag aí, que daqui a pouco alguém vai ver, alguma caridosa boa vai ver aí e vamos ajudar, né, que a gente precisa. Vamos ajudar, cara. Vamos compartilhar o máximo. Realmente. Que essa notícia tem que se espalhar, porque a gente precisa achar o engenheiro. Vamos ter que achar, vamos ter que achar. Vamos ajudar ele, cara, tipo, ele não merece ficar nas condições que ele tá lá com uma cadeira que ele tenha... Bom, vocês podem olhar os vídeos que ele mostra. Olhem os vídeos dele, olhem os vídeos dele. Tirem suas próprias conclusões que cada um daqui a pouco tem uma mente um pouco diferente. Pessoal, vamos achar o engenheiro, vamos achar alguém pra fazer essa cadeira, tá? E vamos dar um jeito de conseguir, depois que a gente achar alguém que consiga essa cadeira, a gente vai refazer um vídeo novamente pra angariar os fundos pra gente conseguir fazer essa cadeira e ajudar. É, quem quiser ir ajudando já desde imediato com alguma quantia. acesse o Facebook dele, botou um banheirzinho com a conta, os dados dele, pode ir, cara. Pode fazer. Fica bem tranquilo a gente que tá fazendo isso aqui. Espero que daqui a pouco mais gente faça os vídeos pra isso. Várias pessoas já estão fazendo, cara. Já várias pessoas estão fazendo isso também. Eu olhei o vídeo do Lucas Temperay, o Peus, Ronaldo Boasales, que é do Hardware também, cara, várias pessoas, cara, estão postando aí, cara, e é por um bem maior, cara. A gente tem que... vamos se unir, vamos unir toda a comunidade. A gente consegue chegar onde é que ele precisa, que é ajudar ele a deixar mais feliz do que ele já é, então a gente precisa de conta com apoio e com a ajuda de todos vocês, tá? Realmente. Acesse tudo que tá na descrição aí, converse com ele, ele pode adicionar, ele vai conversar contigo se quiser, tirar umas dúvidas, bater um papo, cara, ele fez muita amizade, é uma pessoa muito batalhadora, tipo, é um exemplo de pessoa, tipo, quando eu olhei aquilo lá fiquei assim, tipo, pô, né, mas, cara, vamos lá, contamos com a ajuda de todos vocês, compartilha ao máximo o vídeo aí, quanto mais longe chegar esse vídeo e o vídeo de todos os outros que vocês estão vendo sobre esse assunto, compartilha também, porque a gente tem que levar isso o quanto mais longe possível pra ver quanto mais ajuda a gente conseguir pra ele melhor, tá? Então, muito obrigado pelo vídeo até o final, espero que vocês acessem lá. Conto com vocês, cara. Contamos com vocês, tá? Contamos com vocês aí. Valeu, muito obrigado e um grande abraço pro Carlos Daniel. Valeu, Carlos. Um abraço aí, cara.